Você foi condenado injustamente, é isso que você está querendo me dizer? Eu estou dizendo bem claro. Fui condenado injustamente, sem uma prova, sequer. E por quê? A que você atribui isso? Olha, eu atribuo isso às autoridades processantes que cometeram muitos crimes na justiça, muitos fraudes, nunca investigaram qualquer acusação difamatória, caluniosa, vindo dela. Tudo o que ela falava era certo, é a verdade, é a verdade. E os jornais sensacionalistas, desinformadores, passavam a noticiar os fatos como verdadeiros. Mas ela está numa cadeira de rodas, porque quando eu entrevistei, eu entrevistei em algum ano que eu realmente não vou me lembrar, porque é um programa que eu fiz quase 21 anos seguidos, então eu realmente não sei o ano. Eu sei que a lei Maria da Penha é de 2006, acho que é agosto de 2006, então eu entrevistei posteriormente a essa data. Mas eu não me lembro da data exata, mas ela estava numa cadeira de rodas e ela continua na cadeira de rodas. Por que ela foi parar na cadeira de rodas? Porque eu passei a vida inteira achando que você batia nela, daí ela foi parar na cadeira de rodas. Então isso não é verdade? Nunca foi verdade. Ela foi vítima, assim como eu, de assaltantes que entraram em nossa casa. Eu os enfrentei para defender minha família, ela e minhas três filhas. Eu fui ferido e ela também foi ferida. Então, eu me dediquei a ajudá-la e ajudei tudo o que eu pude. Então, ela, quando retorna do Saracobicheque, eu conseguia vagar lá por intermédio de um político, eu a levei para Brasília. Eu a visitava a cada dez dias, enquanto fazia reformas em casa para adequá-la às necessidades de um cadeirante. comprei remédios, cadeira de rodas, cadeira de banho. Tudo o que ela precisou, eu estava dando assistência. Ela levou um tiro do assaltante? Sim. Você também? Sim. O tiro dela provavelmente foi na coluna, né? Ela ficou paraplégica. Sim. O seu tiro foi onde? Foi... Como que ele chama? Pusou para um bar, aqui no ombro, para baixo, e saiu lá, passou, transpassou o homoplato e saiu. Você não ficou com nenhum defeito físico? Defeito físico. Sim, dificuldade de movimento, eu fiquei com problemas nessa mão. Este dedo eu não consigo dobrar e este, periodicamente, dói demais e inflama. Agora, por quê? Porque quando eu fui atacado pelas costas, com uma corda no pescoço, eu coloquei a mão esquerda entre a corda e o maxilar. Então, toda a pressão que ele fazia foi na mão. Aí, ficou esse problema nos dedos. Minha mão ficou totalmente uma ferida. o pescoço, o pescoço, o maxilar, de aqui para cá, ficou tudo marcado, tudo ferido, o pescoço, todo ferido, inchou, além do ferimento, dos disparos. eram vários assaltantes? Eu pude identificar dois, mas eu vi três, mas como um deles estava no forro da casa, eu não podia distinguir as facções dele. Era a sombra de um homem se mexendo lá. Os dois com os quais eu lutei, que me atacou pelas costas, eu identifiquei na... aos policiais e aquele baixinho, Paulo Maravilha, que atirou nela, conseguiu retirar minha arma e atirou em mim. Eu identifiquei os dois. Por quê? Eu fui levado de casa pela polícia no Cambodão para o Instituto de Josefroca, onde me deram os primeiros socorros. Nesse momento, quando eu saí de casa, eu estava convencido de que o único ferido tinha sido eu, porque eu perguntei para as empregadas que tinham ido ao quarto da patroa e as crianças e elas me responderam que a patroa está bem. Então, eu falei, graças a Deus, o único ferido sou eu. Não aconteceu nada com minha família. Mas, naquele Instituto de Josefroca, só olharam, constataram, tiraram a corda que estava pendurada no meu pescoço, tampada com uma toalha que eu pedi porque eu estava me tremendo e sangrando. Fizeram algum curativo e me enviaram para Hospital General de Fortaleza, HGF. Fizeram Fizeram de Fortaleza, forte, de Fortaleza,